Olá a todos Eu sou Afonso Vilela e estou a caminho de Almada Recomendo que façam pelo menos uma vez na vida A viagem de Cacilheiro Assim que chegar vou conhecer o que de melhor Almada tem para desobrecer Venham daí, vamos à descoberta de Almada Sempre fui fascinado pelo mar e pelas grandes construções navais Não é de estranhar que tenha vindo logo espreitar o Estaleiro da Margueira, a Lisnave, em Cacilhas Este grande Estaleiro foi encerrado há mais de 20 anos Mas o gigantesco pórtico de 300 toneladas ainda faz parte da paisagem Para não deixar esquecer os milhares de almadenses que aqui trabalharam A construção deste Estaleiro, pela sua situação nas rotas marítimas mundiais E pela sua envergadura, foi sem dúvida um dos grandes projetos industriais portugueses Não podia atrasar, pois tinha encontro marcado no Parque da Paz com João Vice-presidente da Câmara de Almada Estava prometido ser o meu cicerone nesta descoberta de Almada Até para mim, que já era um habitué aqui da Costa da Caparica Que costumava vir aqui à hora de almoço fazer surf Já não venho há algum tempo, confesso Tenho estado a descobrir aqui uma série de lugares novos aqui em Almada Inclusive, eu sei que a costa também está a ser, digamos, renovada aos poucos É verdade, nós estamos a apostar muito num conceito que é a costa todo ano O surf é, de facto, um dos desportos para os quais temos condições ímpares Temos 13 quilómetros de frente de mar Com ondas para todo o gosto E tu fizeste surf e sabes bem que, de facto, temos aqui um potencial tremendo no desenvolvimento do surf E estamos muito focados na valorização da costa de Caparica Em tudo aquilo que é a dimensão do ecoturismo Trazer as pessoas para tirarem partido daquilo que é uma paisagem natural absolutamente ímpar A uma distância muito curta de Lisboa Que tem um aeroporto internacional e que tem condições absolutamente ímpares E depois, com tudo aquilo que é, para além do surf, para além do ecoturismo As tradições da nossa terra Pois, porque a Almada continua com esta coisa de fiel às suas tradições e aos seus princípios E, pronto, mesmo para quem é de fora, nós muitas vezes não temos a percepção do quão bairrista, no bom sentido, é a Almada É verdade, é muito Preservamos muito a nossa identidade, as nossas tradições Uma gastronomia que é riquíssima A pesca com o conceito e a prática da arte chávega Que é uma arte tipicamente aqui desta região e também da Aveiro Mas um tipo de pesca que é singular aqui da nossa terra Que atrai muito os turistas porque descobrem um conjunto de coisas autênticas Depois, há também este nosso núcleo urbano Que está aqui atrás de nós Onde temos uma cidade que tem tudo aquilo que são as condições para que as pessoas possam usufruir de uma vida cultural riquíssima Temos aquilo que eu diria que é talvez o mais importante festival de teatro da Europa O Festival de Teatro da Almada Que traz gente de todo o mundo para vir aqui fazer e ver teatro Temos um turismo religioso absolutamente marcante Onde talvez o Ex Libris seja o Cristo Rei Que é um monumento reconhecido por toda a gente e valorizado por toda a gente Melhor vista sobre Lisboa, não é? É, Lisboa é uma cidade lindíssima A Almada também, eu diria que mais ainda Mas, de facto, quem quer ver Lisboa vê melhor deste lado Porque tem uma perspectiva muito grande Bom, então agora realmente só me resta é ir descobrir estes lugares todos de Almada Que ainda não conheço Não, tens de conhecer e já agora tens de voltar a fazer surf na costa da Caparica Fica o desafio uma vez que és um apaixonado por essa área Mas vem descobrir e volta sempre Porque a Almada está como o Cristo Rei sempre de braços abertos E com tantas e tão boas dicas Parti logo à descoberta Mas primeiro, encher a barriga O segredo do negócio é que o peixe para vocês não tem segredo? Não tem segredo nenhum É só usarmos o nosso peixe o que é nosso É muito importante E aqui no nosso conselho em particular Nós temos tanto salmoneto, tanto linguado Muita raia Que agora nesta fase está... Isto mesmo não se pode consumir Mas pronto, temos muita raia, muito choco Temos muito peixe, não precisamos de... Ou seja, qualquer da terra... Um peixinho que vem lá da Tailândia Não, qualquer da terra que é bom E manter ainda aqui uma estrutura familiar Ou seja, isto no fundo continua aqui com o toque caseiro Que todos nós gostamos É muito importante Espero que vos goste, está bem? Se estiver com mais amêndios, vou gostar de certeza Só não comi as cascas por pouco Então vá, até já Obrigado De mochila às costas Comecei esta aventura pelas arribas Não há nada como ver de cima As extensas praias de Almada Desde a costa da Caparica Até à fonte da telha É incrível como abrangem cerca de 13 km de costa Com a particularidade De todas possuírem Excelentes condições Para a prática de desportos de mar E claro, para a pesca E claro, para a pesca Tinha ficado muito curioso sobre a arte chávega E fui ter com quem podia ensinar mais Os pescadores Como é que se chama? Desculpe Mário Mário Mário, eu sei que isto é a famosa Arte chávega Arte chávega O que é que é diferente aqui? Em que é que consiste a arte chávega? A arte chávega, quer dizer, é uma arte de, pronto Muito antiga, não é? E a gente aqui ao princípio Era a única pesca que havia era a arte chávega Começava buscar a arte chávega e hoje em dia, pronto Naquela altura era puxada à mão Com cintos Usava uns cintos e puxava a rede para cima Agora, claro, ultimamente As companhas também começaram a escassear também E agora, ultimamente, é com os tratores Com os tratores Ou seja, antigamente, se calhar, só ia uma vez Se puxava a mão Hoje em dia já fazem essas voltas todas, não é? Pois, é complicado A gente atracava a rede A rede chegava à terra Depois a rede ficava ali Depois tínhamos de buscar o barco E... Dá bom... Muita tempo para dar-se um lance Agora não Agora a gente agora estamos a puxar O barco fica logo ali juntamente à gente Ali ao trator De forma que estamos a puxar A corda vai logo para dentro do barco Depois a rede começa a vir A rede vai logo para dentro do barco outra vez É só o que está depois Quando chega ao saco Tira-se o posto E depois continua-se a meter o resto da rede Que ali quando chega ao saco Que é a boca da rede, não é? E ali é o meio da rede ali Onde é que tem o saco Depois tiramos o posto E novamente mete-se a rede para dentro E vamos palmar novamente a través Ou seja, isto com os tempos, no fundo A arte mantém-se Mudaram aqui a parte técnica Pois, pois, pois Já não têm tanta força de braço Já está mais... Mais... Mais maquinizado Já já era muito pouco O barco foi à água E fiquei com eles à espera que voltasse E felizmente Veio cheio de peixinho Não resisti E fui conversar com uma jovem pescadora destemida A Catarina Catarina És tu que mandas no barco É, podia ser Não é? Mas é quase Olha Eu já vi aqui algumas mulheres Mas tu estou a ver que és a única que vai ao mar Sou E porquê? É a minha paixão Eu adoro Ah, isto é mesmo Foi uma opção tua mesmo? Foi É fantástico E diz-me lá uma coisa Como é que te sentes aqui num barco Em que és a única mulher Para além de mais Bastante mais nova Que o resto das tripulantes Como é que te tratam aqui? Diz-me lá Não, tratam-me normal Normal? Normal, sim Quer dizer, às vezes impedem-me de fazer alguma coisa Porque têm receio que eu faça mal Mas pronto, por acaso eu sei fazer, não é? E algum destes senhores Destes outros pescadores? É teu pai? É teu familiar? Não Ah, meu tio O dono É teu tio? E foi uma grande guerra Para poderes vir para aqui ou não? Neste barco Não foi tanto Mas no outro do inverno Esse não me deixa de maneira nenhuma Não te deixa sair ao mar do inverno? No outro barco, não Pronto Eu também vou dizer uma coisa Se fosse teu tio, também acho que não te deixava Mas doutros parabéns Obrigada Porque isto realmente É uma profissão dura E ser uma escolha tua Tir-te o chapéu É, por paixão A pessoa quando gosta E quem diria que aqui tão perto da cidade Na costa da Caparica Ainda se pratica esta arte secular A arte de Xavga E é praticamente possível Experienciar este modo de vida E perceber que realmente podemos ter o produto Quase diretamente do produtor ao consumidor Isto sim Isto é qualidade de vida E já que estava na costa da Caparica Por que não uma aula de kitesurf? Bom, como é que é? Vim a um lugar certo Estou na capital do kitesurf Estás na capital do kitesurf Estás na costa da Caparica Estás na escola do Border Club Estás bem entregue E vamos avançar aqui para o mar Temos com excelentes condições O areal extenso Ondas boas E o vento? Está bom? O vento está perfeito Isto é aqui uma das mecas do kitesurf Está bem? É a meca do kitesurf Em Portugal Em Portugal? Em Portugal Costa da Caparica Costa da Caparica Almada Meca do kitesurf em Portugal Vamos a isto Vamos embora Não sou um perito em kitesurf Mas sou um aventureiro Que nunca diz que não a um desafio Com mais umas alas Acho que chego lá O dia já ia longo Mas não resisti ao pôr do sol No convento dos Capuchos Que fica localizado Na área da paisagem protegida Da riba fóssil Da costa da Caparica O Jardim dos Capuchos Envolve este convento Do século XVI Totalmente restaurado E com uma vista Deslumbrante sobre o Atlântico É o local ideal Para quem quer fugir da cidade Em busca de um pouco de paz Harmonia E desfrutar Destes aromas do campo E do mar Novo dia Nova oportunidade Para conhecer mais Sobre a nossa história Aceitei o convite Do comandante Queiroz E subi a bordo Da fragata Dom Fernando II De Glória Uma fragata à vela Da Marinha Portuguesa Que navegou Entre 1845 E 1878 Atualmente É um navio-museu Na dependência Do Museu da Marinha Sabiam que é A quarta fragata de guerra Mais antiga do mundo Incrível Comandante Queiroz Obrigado por esta visita guiada Esta explicação Fantástica Que me deu Almada É Digamos A principal base Da Marinha Que temos aqui em Portugal De certo? Muito bom dia Bem vindos Aqui a bordo Da fragata Dom Fernando II De Glória E ao município Da Almada Onde está instalada E aquilo que disse Está correto A principal base Da Marinha de Guerra Portuguesa Situa-se fisicamente No Conselho da Almada Que é aqui Relativamente perto Nós estamos em Cacilhas Estamos numa fragata Que faz 180 anos No próximo ano Desde que foi lançada a água No longínquo ano De 1842 Em Damão Foi musealizado E foi reconstruído Porque ele foi Em 1963 Teve um incêndio Em que ficou praticamente destruído Foi reconstruído No período de 1990 A 1998 Em Aveiro A parte do casco E depois a trechada Aqui em Lisboa No arsenal do Alfeit Aumentado ao efetivo Da Marinha Em 1998 E exposto Na exposição mundial De 1998 Na Expo 98 Em Lisboa Onde foi visitado Por milhares de pessoas Muito bem Ou seja Temos aqui também A Marinha Tal como o município Para nos receber De braços abertos Para visitar Não só as fragatas Também atuais Como esta Quando as séculos De assistência Sim E agradecemos E pedimos Que nos visitem Que nos visitem Porque É uma forma De conhecerem A nossa história E a nossa história Marítima Neste caso E como o saber Não ocupa espaço Ainda dê um pulinho À Casa da Cerca Um centro De investigação E divulgação De arte contemporânea Muito obrigado Por esta visita guiada Como reparaste Para além De gostar Muito da parte De natureza Também sou aqui Um apaixonado Por botânica E este Pequeno tempo Passei contigo Já deu para aprender Um monte de coisas Mas a Casa da Cerca Para além destes jardins Deslumbrantes Tem bastante mais Não tem? Sim, claro que tem Antes de ser jardins E antes de haver Aqui um jardim botânico Vi uma casa Uma casa de habitação Uma casa de segunda habitação Uma quinta de recreio Que depois Numa fase de decadência É comprada Pela Câmara Municipal De Almada E a Câmara Municipal De Almada Decide fazer Um centro Contemporâneo Com a mudança De usos E com a necessidade De abrir ao público A necessidade também De mudar os usos Desses espaços Pronto E é aí que Decide fazer um jardim E que jardim Pode ser esse? Não mais do que Um jardim que esteja Diretamente relacionado Com as artes plásticas E portanto É pensado Com um programa Muito específico Que é ter uma coleção De plantas Única simplesmente Que deem matérias-primas Para a construção De materiais para as artes Ou seja Aquelas que dão os pigmentos Para fazer as cores Exatamente Os pigmentos Para fazer as cores É um jardim É um jardim muito recente De 20 anos No meio disto Iniciados Já que estava aqui Muito bem É possível É possível e convosco É com certeza Temos aqui Então aqui o nosso guia Que é muito experiente Então aqui nos cavalos E ambos temos conseguido Detectar e descobrir Aqui trilhos Também específicos Que também não Não vão entrar em conflito Com a própria natureza E que seja também Digamos que neutro Do ponto de vista Da nossa intrusão Mas mantendo Obviamente os passeios Atrativos e muito interessantes Vai gostar bastante Mas será que vai haver Algum programa sem cavalos Eu espero bem que não E fiquei muito feliz Por Almada Também me ter presenteado Com um magnífico Passeio a cavalo Na Riba Fóssil O turismo industrial E de arte urbana Está bem visível em Almada A Romeira Outrora um ponto fulcral No desenvolvimento industrial Da região de Almada Tem agora um espaço Que nasceu Das ruínas De um complexo De antigas fábricas Na Cova da Piedade O mercado da Romeira É este espaço De restauração E de lazer Onde antigamente Existia uma corticeira Que foi desativada Em meados do século passado Quando o bairro Perdeu o dinamismo E o movimento Que lhe eram habituais Hoje em dia Tem este design Moderno e inovador Mas mantém A sua traça original E despedimos-nos de Almada Num dos locais Mais emblemáticos Do nosso país O Cristo Rei Quando penso Que já conheço Um lugar Sou sempre surpreendido Almada Tem praias História Tradição Fé Boa gastronomia Paisagens fantásticas E muito mais É para regressar E em breve Até lá Não percam o próximo A Descoberta A Descoberta A Descoberta A Descoberta Curio de Mogi Inscreva-se Os cobringos Os cobringos Legenda por Sônia Ruberti